Bom dia pessoal, eu estou aqui em São Vicente, Ponte dos Barreiros aqui ó, local público aqui, vale a pena persistir, fiquei um tempão aqui cara, isca de camarão, joguei mais de 30 vezes aqui cara, mas ó, não sei se dá pra ver ó, dá pra ver ele nadando? Tá bem pequenininha, vou mostrar pra vocês Caraca, aí sim hein, é um Big Shark, Big, Big Shark mesmo ó, um peixãozão ó, Caralho, o bairro tá gordo, é mini tubarão isso aqui ó, o bairro tá gordo ó, tá fazendo barulho e tá gordo, de comer, sei lá que ele come, vou tirar ele aí pra vocês verem Tá querendo deixar, tá querendo deixar, tá nervoso Tá querendo deixar, 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 tá querendo Compartilha aí, subscreva, man Comile tubarão, in the house Manu, obrigado Persista, insista, man Não desista E o bagre vem